A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A segunda parte da hora do dia, passa-se a primeira fase da hora do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei 3.945-2022, de autoria do Governo do Estado. Relatoria, deputado Zé Guilherme. Relatório. O projeto de lei em epígrafe de autoria do Governador do Estado autoriza o Poder Executivo a permutar os imóveis que especifica em cumprimento de acordo judicial firmado nos autos do processo e da outras providências. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma do Substitutivo nº 1 que apresentou. Na sequência, a Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação da proposição e acompanhou o posicionamento da comissão anterior. Vem agora o projeto a esta comissão para dela receber parecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, 7º do Regimento Interno. O projeto de lei em análise pretende autorizar o Poder Executivo a permutar parte dos imóveis de propriedade do Estado por parte de um imóvel de propriedade da empresa Grande Avernec, em cumprimento de acordo judicial. Após efetiva a permuta, o imóvel recebido poderá ser doado ao município de Belo Horizonte para a realização de regularização fundiária urbana e a implementação de áreas institucionais municipais. A proposição também estabelece que, quando da celebração da permuta, serão realizadas novas avaliações dos imóveis e somente serão permutadas áreas dos imóveis de propriedade do Estado, cujo valor de mercado seja equivalente ao da parte do imóvel da propriedade da empresa Grande Avernec S.A. Por fim, o imóvel será revestido ao patrimônio do Estado, caso o município de Belo Horizonte, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública, não o tenha destinado à regularização fundiária urbana e à implementação de áreas institucionais municipais. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça considerou que a proposição atende aos requisitos de iniciativa e aos pressupostos constitucionais e legais de resgência da matéria. Contudo, no intuito de promover aprimoramentos no texto, adequando-o, a redação às diretrizes de direito público e a técnica legislativa, apresentou o substitutivo número um, o qual também identifica com exatidão os imóveis objeto da permuta. A Comissão de Administração Pública destacou que o projeto atende aos interesses da coletividade na medida em que busca solucionar o problema fundiário e social relativa à mencionada ocupação, na qual vivem milhares de famílias. Dessa forma, opinou pela aprovação da matéria e acompanhou o posicionamento da comissão anterior. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, aspecto que compete a esta comissão analisar, verificamos que a aprovação do projeto em tela não gera custos ao erário. Conforme apontado pelas comissões anteriores, os imóveis de propriedade do Estado têm, em conjunto, um valor de mercado de aproximadamente R$ 59 milhões, ao passo que a parcela do imóvel de propriedade da empresa Grande Vernec, definida segundo o memorial descritivo, constante no anexo 2 do projeto, vale cerca de R$ 44,5 milhões. Essa diferença de preços é equacionada com a delimitação e o desmemabrento de áreas dos bens estaduais que têm um valor equivalente ao bem particular e não gera, portanto, nenhum prejuízo aos cofres públicos. Isto posto, entendemos que a proposição trata de assunto relevante e meritório, resolvendo conflito social por meio de cumprimento de acordo judicial, razão pela qual ela deve prosperar na casa. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 3.945, de 2022, em primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Sala das Comissões, 1º de junho de 2023. Em discussão, o parecer. Projeto de lei nº 7.767, de 2023, em primeiro turno, retirado de pauta por falta de pressuposto. Passa-se a terceira fase do ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento nº 866, de 2023. A deputada Lohana. A deputada que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, 9º, artigo 233, 12, do regimento interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, pedido de informações acerca do projeto de lei nº 415, de 2023, que fixa os subsídios do governador e vice-governador, do secretário de Estado, secretários adjunto de Estado, nos termos do inciso 21 do artigo 61 da Constituição do Estado e, considerando a determinação contígua no artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, solicita. Seja informado para fins de instrução, o PL 415-23 foi elaborado, de forma prévia, estudo da estimativa do impacto orçamentário financeiro, num exercício em que deve entrar em vigor e nos dois subsequentes, discriminando-se as premissas e metodologia de cálculos utilizadas, e sim, que seja um disponibilizado ou referido documento, senão qual a perspectiva de encaminhamento tendo em vista a sua ausência, configura irregularidade em termos de responsabilidade fiscal. B. Seja informado para fins de instrução ao PL 415-2026, foi elaborado de forma prévia a declaração de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual de Compatibilidade com o Plano Plurianural, em que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, se sim, que seja disponibilizado ou referido documento, devidamente protocolado e, se não, qual a perspectiva de um encaminhamento, tendo em vista que sua ausência configura irregularidade nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal. C. Seja indicada a ação orçamentária prevista na LOA para que reajuste de subsídios concedido por o projeto de lei 415-23, bem como se informe a eventual necessidade de promessão. Sala das Comissões, 29 de março de 2023. Em votação, o requerimento. As deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. Vamos suspender por alguns minutos a reunião para deliberações técnicas. e outra às 14h, com a finalidade de apreciar o projeto de lei 767-2023, em primeiro turno. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado, Cassio. Obrigado, Cassio. O que é isso?